Marquinhos de novo a contra tu. Pô, Leonardo, eu vou ter que, tipo assim, tampar a fila, mano? Como é que é a ideia, Leonardo? Tipo, você vai fazer sacanagem com nós ou não, dog? Tipo assim, você vai banir o... Pô, vai ficar fupaia, mano. Você viu... Ó, imagina eu tava vendo o boneco do seu time. Você vai mesmo banir nossos bonecos de novo, dog? Tipo assim, parça. E você já viu que se você banir nossos bonecos, o karma cobra, mano? Vocês perderam a partida ganha, mano. Né? O que vai acontecer agora? Meu Deus, ele não baneu, galera. Ele foi parça, mano. Meu Deus, ele não baniu, galera. Ele aprendeu, mano. Ele aprendeu, mano. Galera, N ficou open, graças a Deus. Nós tava em busca dela aqui há muito tempo. Vou fazer a runa. Vou no banheiro mijar. Pera aí. Nossa, tomei dois bonecos ali que separam um pouco counter na boca, viu, véi? É isso aqui, mano, de runa. E aí, rápido. Rainha do baile ou país da maravilha? Rainha do baile ou país da maravilha? Ó, rainha? Rainhazinha? Rainha, já volto, galera. Vou só mijar, rapidão. Bora, galera. Pera aí. Cadê a rainha? Tá atrás da merda aí, mano. Eu fui casquinha errada. Oh, my bad, véi. Oxi, mas eu mudei o barato não, mano? Eu tinha mudado o barato, mano? Oxi, pior que tá parecendo que eu paguei de Nelson, mas eu não paguei de Nelson, né? E agora? E aí, mano? O pau é ou o quê, hein, véi? Tem um arde aqui? Dizendo aqui que tem. Sussa. Ó o Gabriel na área, família. Gastou a bomba, não arrumou nada. Mano, isso é muito roubado. Eu dei dois auto-ataques no cara e já proquei meus itens de sup tudinho, porque eu upei o E. Aí o E, tipo, dá o reflete nele, né, mano? O reflete já dá o stack do barato, mano. Isso é muito broken, véi. Beleza, mano. Mano, olha o alt trade que eu tô dando nesses caras de N, mano. Olha o meu HP, véi. Dá muito aulas isso aqui, véi. Muito roubado, véi. Eu não paro de dar auto-ataque no cara. Sabia que ele tava beitando, mas eu também tava beitando, porque o Lessin tava aqui. Sabia que você tava beitando, doutor. Eu sabia. Aqui é dive, hein. 120 de mana, mano. 120 de mana eu preciso. 120. Perda, achei que ele ia acertar, véi. Caralho, Caitlyn. Cê é brabo, hein, dog? Que Caitlyn braba, mano. Nossa! Só morre rápido logo, tá ligado? Pô, véi, do do MC. Muito bom no Rumi, véi. Que cara brabo. Que isso! Raelo Gameplays, hein, mano? Muito bom, mano. Agora é o nosso Rumble cobrar, tá ligado? Tipo, ele tem que cobrar, mano. Ah, véi. Os dois times jogam bem, hein, véi. Caralho, partida boa, viu, galera? Os dois times jogou certinho, hein. Olha lá, 3... Mano, se a gente não é cobrado pelo Rumi do Varus, era, tipo, pro jogo tá 4x0. Era pro jogo tá 4x0, mano. Olha lá. As 3 kills do Varus foi que ele desceu no Rumi. Doideira, né, véi? Vai tá aqui os jogadores deles agora, mano. Não vai ter que meter o pé. Ah, dito e feito. Trap no pé dele, trap no pé dele. Tentei, dei meu máximo de dano, gatinha. Se ela acerta a trap, nós tínhamos matado, viu, tropa? Não vou nem parar o B deles, senão. Vou pegar item de Warg antes dos 7 min, esse pau, mano. Delícia. E quanto que tá o da Karma, ó? O da Karma tem 300, tá ligado? Tô muito na frente dele. Quer ir pra cima, paizão? Por mim, eu dava um leve B aqui. Agora, vamos ver o que ele quer fazer. Na real, que eu vou ficar, véi. Fica, 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 fica. Merda. Eu decidi ficar porque falta pouquinho pro item de Sup, tá ligado? Aí eu quero ir base pra ter 3 Ward em vez só de uma. Olha ele! Olé! Só assustando eles pra eles não baterem na torre, véi. Eu puxo isso aqui maroto agora e vou embora. Posso dar uma atenção pra esse cara aqui também, véi. Eu sei o quão gostoso é você ser jungle e receber um lixizinho, tá ligado? E eu tô dando esse lixizinho no cara exclusivamente pra ele não se atrasar pro Aralto, tá ligado? O Aralto acabou de nascer. Agora ele vê o que ele faz. Eu vou base, mano. Marquinho, o que tu acha do Fido atualmente? Tô achando meio cansado. Mano, pior que tá forte, mano. Você deve tá achando cansado por causa do meta passado, mano. Mas nesse meta atual tá bom, mano. Confia. Pode jogar de Fido, véi. E valeu, Vicenzo. Obrigadão pelo sub, viu, fio? Ah, mano. Tomamos desprevenida aqui, véi, do Silas, véi. Quero flashar não, mano. Quero flashar não, véi. Não quero flashar. Não quero flashar. Eu não quero flashar. Eu não quero flashar. Só se você flashar. Aí eu flasho. É. Se você flashar, eu sou obrigado. Pô, mano. Faltou o cara esperar eu pegar nível 6, véi. Se eu tivesse nível 6 nessa última play, véi. Ele tá aqui ainda, mano. Ele não passou na pink, tá ligado? Mano, por que que tem um AC Joani bot, galera? Quem explica, véi? Como explicar, mano, que tem um AC Joani bot? Mandar um Né pro maninha ali. Que porra é essa, véi? Porque não faz Neandre. Eu não preciso de muito dano, não, mano. Eu pego o Shurelia pra ser o item do Speed mesmo. Habilitar meu time. Me habilitar também. Ah, véi. Você errou a trap, paizão? Ah, tá. Ainda bem que morreu. Mas cadê a trap, pô? Nice, mano. Só não rouba muito gold da barricada. Deixa pra mim e pro... Meu parceiro aqui mesmo. Nossa, o Seiju salvou. Aqui, pezinho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, não soube sair, véi. Saber sair é roubado, mano. Esse tal de Liga das Lendas. A Toei caiu, pelo menos. Eu sou folgado, hein, mano? Esse, o seu boneco aí é fácil, né, véi? Pensando um boneco fácil, né? Peraí, peraí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Violência dessa, mano? Pois é, véi. Pior que isso aqui foi uma baita violência, não, mano? Ô, tinha lá uma Nzinha, uma Caitlynzinha no bote. Bau! Cobra, cobra, Alessina. Pelo amor de Deus, você cobra, véi. Você é um cara capaz, véi. Não, você é um cara capaz de cobrar a violência que nós sofreu, mano. Bate aqui pra ganhar energia e vai nele de volta. Ah, eu tinha ido, mano. Faltou coragem, mano. Ah lá, se ele tivesse ido antes com a Seiju, mano, com o Rumble, na real. Tô chegando aí. Fala, né, Nzinha, cachorro? Ah, vai, enfurecido, enfurecido, enfurecido. Vai, 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 vai. Fala dele, galera. Olha a Nzinha. Caralho, mó roubada essa porra de boneco, fi. Magulho mó quebrado, mano. Podiam castrar esse urso, tá me metendo o jogo todo? Eita, dog. Ó, isso aqui já dá pra ir na thumb, hein, galera. Dá pra ir na thumb do vídeo isso aqui, ó, véi. Isso que o cara digitou. Foi skill, pai, pô. Caralho, não entendi o que esses caras arrumaram aqui, não. Mas deu certo, né, véi? Nossa, olha o meu move speed salvando ele, véi. Tá, foi flash desses caras. Mano, tá todo mundo lá praticamente sem flash, véi. Hum, ó como é que tá o top. Bom, mano, parece que tá ruim, mas tá bom essa situação aqui, véi. Não tá das melhores, né, mas... Valeu, cara. Obrigado pelos 34 meses de sub, viu, Pitty? Valeu pela braba, mano. Flashei mesmo, foda-se. Peguei aqui o memo, não dá nada. Ó, acabei de descobrir algo, galera. Quando eu shield o... O urso, eu acabo me shieldando também, né, véi? Tá ruim isso aqui, hein, velho? Ai, se eu vim aqui só pra salvar ele. Espera aí, opa, né, sair juntinho. Bom, foi suave isso, hein, mano. Cobramos vários, que ele tava sem flash, todo folgado. Aí pra isso eu perdi meu flash também, né, véi? Na verdade, se você tentar shieldar qualquer coisa, além de campeão, vai se shieldar? Ô, louco, tem isso? Mas, tipo assim, o urso, ele não recebe o shield ali, mano? Ó, e é verdade, ó, galera. Ó, tô shieldando a torre, ó. Vou shieldar a torre, aí eu me shieldo, tá ligado? Essa aí é trudu, maninha. Pode ir, mano. Pode ir, tá com dó do quê? Pode ir, galera. Vai, 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 vai. Tá aqui ignite nele a porra toda, véi. Morri. Merda. Mas vai dar bom pra nós, acredito eu. Imagina esse cara sair vivo, véi. Ah, tá. Tá bom, mano. Porra. Peguei relive pelo menos, vou tá pica. Foi 3x3 ainda isso, né, véi? Pelo menos vai nascer a tempo drag ali. Nossa, ele ia tá magra, hein, mano? Agora que eu fui ver o cara tá 1x3, véi. Ainda vai morrer na hora do Drake nascer, véi. Faz isso não, Pete. Ou ele vai matar todo mundo. Mano, Irelia é nojento, né, galera? Não, na moral, olha isso aqui, véi. Mano, o cara fez foi a história. Fala dele. Que porra é essa, véi? Vai lá, pega fruta ainda e participa da fight. Oxi, onde é essa? Esse cara quer apertar R, mano. Aí, ó. Pegou, hein? Pegou, hein, Pitbull? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que pegou. Ei, Miss Dudu, agora deu ruim, hein, dog? Caralho, esse não para, mano. A filosofia do cara é no stop também. Morrer, não consigo me mexer. Mas se matar ele, eu tô feliz. Boa. Tá bom, ganha uma luta sem a Irelia, mano. E ela tá levando tudo lá, ó. Morreu o que, hein? Eu e o Lessin. Pô, mandamos bem, hein, mano. Aqui eu queria... Eu queria ultar só o Varus aqui, mas acabou que eu peguei outro de caneco, mano. Aí o resto é história. Pô, olha o dano mágico do outro time, hein, mano. Será que eu faço Banshee, véi? Imagina eu buildar Banshee, véi. E o LOL falando que o Lessin do meu time me deu dano? Vai aqui. Acho que eu vou de Banshee mesmo, mano. Poucas ideias. Deve ter uns Silas por aqui, véi. Esse aqui é meio perigoso. Foda-se! Bora, 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 bora. Eita, pô. Você em sequência, você joia, menino? Pra cima da menina aqui? Olé. Pera. Vai dando dano, vai dando dano, vai dando dano. Vai dando dano. Vai ter stun. Ai! Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, errei o... Errei o time, se pá, o range. Nice, saibaram. Mano, ele é muito roubado, galera. Que porra é essa, véi? Moleco forte da porra, véi. Epa, 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 epa. Termina, 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 termina. Morre, mano. Mas foi por um main maior. Bom, galera. A conclusão que eu tiro aqui... Vocês já devem saber disso aí também, mano. Mas se você é main support, mano. Mas se você é main support, mano, espama N, mano. Confia, mano. Joga de N sem parar, mano. Só joga, só joga, véi. Que boneco poderoso. O boneco joga sozinho por si só, mano. Bagulho absurdo, véi. Ó, e o E vai dar 220 de escudo, 5 segundos de cooldown. O dano refletido que eu vou dar nos caras é 90, mano. Ainda escala com AP, tudo isso, véi. Bagulho da move speed também. Caralho, véi. Com a build da N, aí, ó. É, Shurele e Rila, aí. Aí o resto é situacional, saca? Ó, a build da Seju, eu vi, mano. Pior que tá dando dano essa porra, véi. Pode parecer tá troll, a build da Seju, mas não tá muito troll, não, mano. E a runa tá tudo na tela também, fio. Ó, aqui, a L, no cantinho. Mas vai sair lá no YouTube, viu? Morri. Consegui nem ultar antes de morrer. Ó lá, o que que vai sair no YouTube, lá? Eu tomando pick-off, lá. No. E aí, alguém me ajuda aqui? Marquinhos, me ajudai. A mina que eu tô ficando tem possibilidade de estar gravida e vai fazer o teste hoje. Eu não tô preparado pra ter um filho ainda. Tem alguma dica aí pra mim? Paizão, trabalha, mano. Trabalha por dois. Respira. Controla um pouco a ansiedade aí, né? E vamos correr atrás, senão... Não tem muito o que fazer, né? E se ela chegar lá e falar, pô, o neném é seu, dog? E aí? E se ela soltar que o neném é seu? Então já vai trabalhar, mano. Acredito que você vai aprender com isso aí, mano. Vai ganhar muita responsabilidade. Ou se o pessoal vai comprar cigarro, né? Aí dá aquela pegada. Mas acredito que você vai ser bom, mano. Eu falo que no final das contas vai ser bom. No final, assim, ó, velho. Deixa eu ir embora daqui, mano, que eu acho que eu já tô trolando. Pô, papoeta, uma viagenzinha com a nega, hein, mano? Pelo 1, ir pra roça, ir pra praia. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Não fique, me fazer o quê? Por que ela não tá indo barro, hein, mano? Eu acho que é simplesmente barro, ó, mano. Vem cá. Mano, por que ela não tá starting nesse aqui? Que agonia, mano. Deixa eu pegar na mão dos caras. Aí, ó, só faz, velho. Agora eu preparo o stunzinho pra virar neles. Pronto, mano. Agora dá pra nós ir drag aí. Não, mano. Eu acho que eu vou pegar o itemzinho do CDR, ó, galera. Pra poder andar com mais pink, tá ligado? Ele é o item que vai dar CDR. O que mais que ele dá, ó? CDR, vida, pink. E vai me dar um pouquinho de dano, mano? Da hora. Sabia que tava dano, não. Valeu, Baila. Obrigado pelos 28 meses que foi no sub de presente do G7. Era isso? Fala do G7. Olha eu por trás, galera. Olha eu por trás. Será que dá tempo? Pô, flashei pra matar um e morri? Foi isso? Ué, o que aconteceu aqui, galera? Pô, acho que nós perdeu, viado. Vai, galera. Perdemos. Olha lá. Nossa, ainda bem que ele não tomou esse flash R, velho. Mas eu acho que acabou igual, velho. Ele não faz muita coisa, não. Só toma parma CC. Ué, galera. Será que nós revei aqui o que aconteceu, mano? Não. Pô, nós tava mó gostosinho. Nzinha pro YouTube, pá. Ué, galera. Será que essa partida aqui dá pra pôr mesmo perdendo? Nossa, os cara não soube da B, será, mano? Vamos ver o replay? Dá pra ver o replay isso aqui. Deixa eu ver. Mano, é... Pera aí, mano. Vamos entender o que aconteceu nessa última luta. Pera aí. Não, essa aqui foi estranha, mano. Mas pelo que os caras digitou, mano... A Caitlyn só tomou um R na boca. Deve ter sido da Seju ou do Silas, tá ligado? Alguma coisinha no pé ela tomou, mano. Deixa eu ver. Eu não sei se foi My Bad ter ido base também. Será que foi My Bad, velho? Vamos lá. Ó, nós fez o Baron aceleradinho, eu calando. Ó, vamos o Baron, vamos o Baron. Beleza. Ó, nós pegou o Baron, nós podia simplesmente dar B, né? Nós dava B e guivava o dragão. Não precisava nem pegar o dragão, mano. Aí eu dei base pra comprar o itemzinho que eu falei pros seis, né? Fui base comprar o itemzinho. Aí a Caitlyn, beleza. Ué, é suave aqui por enquanto, ó. Olha aqui. Ó. Beleza, ó. Tá os três aqui botando a cara. O Lessin tá lá na puta que pariu. E os caras vão fazer algo de ladinho aqui, ó, mano. Então toma. Ó, a Irelia já tomou o engage, né? Flashou. Legal, flashou legal. Aí o Silas roubou a ult do Rumble. Nossa, olha a ult do Silas. Nossa, galera. Olha isso aqui, véi. Nossa. Acabou. Aí acabou o jogo. Aí eu cheguei. Aí eu cheguei. Bau, bau. Puf, matei um. Acabou. Falei, ué, acabou a luta? Nossa, aí os caras mereceram, mano. Quem lutou o melhor de o Rumble ali ganhou, tá ligado? De fato foi isso. Falei, ué, rápido, né? Falei, ué. Falei, ué. Falei, ué. Falei, ué.